Eu quero falar um pouco sobre criação de filhos, eu acredito que vai ser muito importante Se você não tem filho, eu creio que um dia você vai ter um filho, amém? E ainda que você não tenha, você diga, eu nunca quero ter um filho Então, pelo menos filhos espirituais você pode ter um dia e você pode ensinar a eles como criar filhos E é muito importante porque nós estamos vivendo um tempo, como a Bíblia diz, dias difíceis Tempos de muita dificuldade no mundo, onde o sistema do mundo está criando artifícios, maneiras de doutrinar crianças As crianças estão sendo convocadas bem devagarinho, através de um doutrinamento pelos desenhos, pelos filmes, por músicas E querendo ou não, vocês conhecem um pouco já de mim, eu não sou uma pessoa extremista Aquele pastor radical, mas nós temos que considerar algumas coisas A Bíblia diz, amado, que nos últimos dias nós estaríamos cercados de mestres O apóstolo Paulo estava falando isso para Timóteo Nos últimos dias, cercar-se-ão de mestres E eu ficava perguntando, como é que um dia eu vou estar cheio de mestres ao meu redor? E os mestres são exatamente Facebook, Instagram, TV, internet, são os mestres E nós vemos hoje nossos filhos, nós vemos nossos adolescentes sendo bombardeados com informações Que estão trazendo confusão, fazendo com que eles se tornem rebeldes Muitas vezes não porque eles querem, porque eles são maus, não é isso Mas é porque eles recebem uma informação errada E eles não têm sentado com seus pais Ou seus pais têm buscado sentar com seus filhos Um momento para tirar esses pensamentos errados Porque eles só podem acreditar naquilo que eles conhecem Eles só podem crer naquilo que chega na mente deles E se chega algo errado na mente deles E você não tira aqueles pensamentos errados da cabeça do seu filho Então com certeza a única coisa que ele vai saber é o que ele tem aprendido errado E não existe uma forma de tirar pensamento errado A não ser colocando o pensamento certo Amém? Só se tira um pensamento errado colocando o pensamento certo Não adianta, pastor, eu olho para o meu filho Para que todo pensamento agora morra, desapareça Isso não vai funcionar Amém? É a renovação da mente É você ensinando o seu filho Mostrando a palavra de Deus E aquelas palavras de vida As palavras de Deus Entrando na mente dele Vão renovar os seus pensamentos E ele vai passar a pensar da forma correta E o pensamento gera uma crença A crença gera palavras e também atitudes, comportamentos Às vezes os comportamentos dos nossos filhos ou crianças Podem estar errados Porque está vindo lá de um pensamento errado Amém? Um pensamento errado Muitas vezes nós estamos corrigindo, disciplinando Mas é necessário ensinar nossos filhos Então, eu quero que você não pegue Estamos aqui num lugar que está cheio de pessoas com vários níveis De maturidade e também de idades de criança Criancinhas, bebezinhos, adolescentes, jovens Mas eu quero que você pegue Não com o tom de acusação Porque Deus não está aqui para acusar você Nós sabemos que só existe um acusador Que é Satanás Amém? E nós não estamos aqui para acusar Até porque você pode estar também debaixo de uma condenação De repente o seu filho não está na igreja De repente o seu filho não está bem De repente você gostaria muito que o seu filho mudasse E essa mensagem não pode vir para condenar você Mas que sirva como um afinador Como nós temos falado Aonde você vai afinar o teu coração Para você fazer o que é certo Amém, irmãos? Glória a Deus Deus é bom? Então, o primeiro texto que nós vamos ler É o texto onde é muito lido, né? Nas igrejas, nos seminários Sobre criação de filhos Está em Provérbios capítulo 22 No versículo 6 É muito interessante você observar o que está escrito nesse texto Porque esse texto não está somente Falando de você ensinar a palavra para o seu filho Mas está falando sobre você Caminhar com ele na palavra Amém? Está um pouco além do que só você ensinar a palavra Está aí você caminhar com ele na palavra Ele está dizendo Ensina a criança Veja que muitos pais estão esperando Que as criancinhas cresçam Para que eles possam ensinar Mas a Bíblia está dizendo Amado, que você tem que ensinar É a criança mesmo Ah não, pastor, mas meu filho é tão pequenininho Ele só tem três anos Só tem dois Só tem cinco Mas a Bíblia está falando para você ensinar a criança Amém? Não é deixar que ela se torne adolescente Para que você agora tente ensinar coisas Para ela Não, porque ela vai entender quando tiver Não, 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 não É a criança mesmo Amém? Sabe, desde pequenininho Até mesmo no feto O feto dentro do ventre da mamãe Já ouve as palavras Eu tenho estudado um pouco sobre Música-terapia Eu dou a matéria de Ministério de Música na igreja Na Escola de Ministros Eu falo um pouco sobre isso Sobre o poder da música E eu estava ouvindo alguns profissionais Dessa área de musica-terapia Usando a música Para transmitir coisas Até para o feto Lá dentro da barriguinha da mamãe As mamães falam com os bebês Estão ouvindo E com certeza eles estão ouvindo Porque não é uma questão de ouvir com os ouvidos apenas Mas todo ser humano Ele aprende também pelo Espírito O homem, ele ouve pelo homem interior também Amém? Quando a Bíblia fala A fé vem pelo ouvir e ouvir Ele está falando também Num sentido de que a fé vem pelo ouvir e ouvir Não está falando somente de você ouvir com os seus ouvidos Porque você pode não estar pegando O que você está ouvindo Mas ele está falando de pegar uma revelação De ouvir e ouvir pelo Espírito Esses dias o João foi visitar uma pessoa Que ela estava Acho que era uma mulher que estava em coma E ele falou Pastor, como é que eu vou orar para uma pessoa que está em coma? Eu disse O Espírito nunca dorme Nunca entra em coma O Espírito está alerta Está acordado o tempo todo Então quando você fala para o seu filho Não é somente falando para a cabecinha dele Ele é um Espírito E quando você fala a palavra A palavra é Espírito Amém? Jesus disse As minhas palavras são Espírito Amém? As minhas palavras são Espírito Então como você vai treinar o seu filho? Falando a palavra para ele Será que ele vai entender, pastor? Talvez não entenda Mas o Espírito dele está sendo afetado Você está semeando sementes ali de vida No Espírito do seu filho E com certeza Em algum momento da vida dele Aquilo vai começar a germinar E ele vai tomar decisões certas lá na frente Amém? Seu filho nunca vai poder tomar a decisão certa agora Se ele não tem bases Estruturas na palavra de Deus Para discernir o certo e o errado Saber qual é a vontade de Deus O plano de Deus Como ele vai tomar a decisão certa? Se ele não sabe o que a palavra de Deus diz Mas no momento em que você ensina a criança Ela passa a ter uma base Ela passa a ter discernimento Do que é errado e do que é certo Amém, irmãos? Glória a Deus Então diz Ensina a criança no caminho Diga no caminho Não está dizendo o caminho Uma coisa é eu estar aqui com o Gabriel E o Gabriel perguntar para mim Gabriel é meu filho, né? Papai, onde é que é tal lugar? E eu digo Olha, é ali Vá para ali Pega ali Talalá, talalá Eu mostrei para ele o endereço Eu posso até dar para ele o endereço Mais uma coisa Eu dizer para ele Vamos junto Eu vou contigo Estão comigo? E nessa ida Eu posso dizer para ele Olha, quando você vier Para esse lugar Nunca venha por esse caminho aqui De noite Esse caminho é muito perigoso Então evita esse caminho A noite aqui Vá por esse aqui Instrução do pai Caminhando Ensinando Então a Bíblia não está falando Ensina a criança O caminho Mas ensina a criança No caminho Caminhando junto Amém? Se você é daquele pai Que diz assim Faça o que eu faço Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Está errado, irmão Está errado Você já está criando Sua criança torta Desde pequeno Então você tem que ser Um exemplo Amém? O exemplo A igreja não foi criada Para estar tendo Essa obrigação De ensinar teu filho Nós temos o departamento infantil Mas o departamento infantil Da igreja Não tem a obrigação De estar ensinando teu filho Disciplinando teu filho Isso é uma missão dos pais Os pais precisam fazer isso Sabe? Muitas vezes Nós recebemos muitas crianças No departamento infantil E nós percebemos O nível de treinamento Que os pais estão dando E eu entendo também Que Criança é criança Ela é astuta Com treinamento Sem treinamento Ela é astuta Amém? Mas só que a gente percebe Que tipo de treinamento Ela está recebendo Porque quando a tia Vem falar com o pai Sobre o comportamento Da criança Os pais ficam com raiva Meu filho Não Meu filho Não Pastor Essa criança Ela é uma benção E eu quero dizer para você Papai e mamãe As tias não estão inventando coisa As tias não tem para que Ficar criando confusão Elas não se sentem bem Em chamar o pai Para passar uma informação dessa Elas ficam muitas vezes Constrangidas Ela fala com a gente Pastor E aí eu falo ou não falo Eu disse Tem que falar Mas se o pai não gostar Esse problema é dele Ele tem que saber Que o filho não é seu Nem é meu É dele Ele tem que saber Então nós vemos Que tipo de treinamento A criança está recebendo Por essa atitude dos pais Eu fico de boca aberta Quando o pai fala isso Irmão Eu quero dizer para você Que a sua criancinha Não é tão boazinha Como você está pensando Ela não é tão vítima Como você está dizendo E para de falar Que a minha Meu filho A minha filha Está sendo vítima Do departamento infantil Ela é um anjinho E todo mundo está Mordendo ela Puxando os cabelos dela E ela está lá Só orando em línguas E todo mundo maltratando ela Não vai nessa não Tu está sendo enganado E muitas vezes Nós recebemos os pais Ao invés de ir corrigir Não Briga com o professor Isso mostra O quanto os pais Têm problema de caráter E sabe o que os filhos dizem Dentro deles Pega aí professor Essa Aí você desmoraliza Uma autoridade E aí aquele filho cresce E agora está Cuspindo na cara de policiais E quando está preso Dizem Chama minha mãe E a mamãe Está igual uma doida Atrás da advogada E paga a fiança E quando sai Da cadeia Olha para a polícia E diz E aí Beleza Mamãe é top É assim que você Quer defender teu filho Eu nunca tive esse problema Irmão Pelo contrário Nem eu Nem Jorge Todas as vezes Que Gabriel Me dava problema No departamento infantil E o professor Chegava para mim E dizia Olha Gabriel fez isso Fez aquilo Quase criança Mas que estava errado Eu dizia Discipline do jeito Que você quiser Só me diz Como depois Para em casa Eu dar outra lapada Eu nunca Desmoralizei Um professor Do departamento infantil Na frente dos meus filhos Meu filho Meu filho Meu filho Não Pelo contrário Eu sempre ensinei Os meus filhos O professor Dessa linha É autoridade Se você desobedecer Ele vai disciplinar E não adianta chorar não Porque se ele vier Falar comigo Eu disse Discipline mais forte Está pouco isso aí Vocês estão comigo irmão? Então você precisa ensinar O seu filho Meu querido Sabe que tem pessoas Que sofreram com seus pais Aí agora Quer preservar os filhos De um treinamento Não, porque eu sofri tanto Quando eu era pequeno Eu não quero que meu filhinho Sofra também não E tu vai sofrer Tu pode não sofrer agora Mas lá na frente Você vai sofrer É melhor que você sofra agora Disciplinando o seu filho Do que você sofrer depois De amargura De tristeza Você está comigo? Aleluia Estamos só batendo papo Amém Agora Depois que você ensina O teu filho certo Que você ensina O seu filho A respeitar a autoridade Ensinar o teu filho A não ficar correndo Dentro da igreja Igual doido Porque é menina É tão lindo Correndo E batendo nas veinhas Irmã caindo E você é uma coisa linda Não, a veinha caiu Foi meu bebezinho Que me chamei Sou meu bichinho Ontem mesmo Passou um filho aqui Não sei de quem é não Eu estou doido Para saber de quem é Passou aqui Bateu em mim Ei, ei Que isso? Aqui você não vai correr assim não Meu filho Aqui dentro Você tem que andar Devagarinho Respeitar as pessoas Sim senhor Sim senhor Se eu pegar você Depois correndo aqui Você vai ver O que eu vou fazer Aí a mamãe Fica toda É aqui Igreja não é parque de diversão Não meu filho Aqui é lugar de treinamento Até para o teu menino Viu? Até para o teu filhinho Aí está lá o menininho Lá Menininho No shopping Em que era aqui Aí meu filho Porque papai não está em condição Hoje não Meu filho comprar Mas eu quero Mas é porque eu não tenho Eu quero Mas meu filho Olha Meu amigo Meu amigo Meu amigo Poxa Jesus amado Ô papai Me segura Eu estava um dia Comendo no restaurante E o menino lá E a mamãe comprava coisa Bati na comida E comprar um negócio E eu E eu Calma amor O filho não é teu não Se segura Tu não está na igreja O filho não é teu E eu já me enchendo Até meus meninos Gabriel e Emy Já estavam dizendo Pai vamos sair daqui Os meninos Os meus meninos Não estavam aguentando mais O tamanho da rebelião Daquela criança Ah nada pode Também é criança É aí que você tem que ensinar A cadeia está cheia de João Tiago Só nome bíblico Escavaladrão Estrupador Maconheiro E muitos até Filhos de pastor Filhos de líderes De igreja Sabe por quê? É possível ser um bom líder Mas ser um péssimo pai A Bíblia não diz Que você tem que ser Um bom líder A Bíblia diz Que você tem que ser Um bom pai Para se tornar um bom líder O apóstolo Paulo Diz Como é que você quer Governar uma igreja Se você não governa Nem a tua casa O apóstolo Paulo Está dizendo Ele disse Quer ministério Começa a treinar A tua família Primeiro Deixa eu ver Como é que tem os filhos O apóstolo Paulo Disse para Timóteo E também Eu acho que para ti Também ele falou isso Olha Você coloca pessoas Para governar Para liderar a igreja E tal Mas observa Se os filhos deles Estão bem criados Filho mandando em pai E o pai igual a um banana E o pai Mas meu filho Olha Meu filho Banana não E o filho falando palavrão E o filho fazendo coisa Que não deve E o pai Não Porque a psicologia diz Que eu não posso Né Eu vai nessa Está aí um monte de filho de psicólogo E dando trabalho aí Eu quero saber de filho de psicólogo Amém Respeito Tem psicólogo aqui na igreja Mas eu estou cuidando dos psicólogos A gente não é uma questão só mental Não é uma questão só de mente É uma questão também de espírito Amém As pessoas não melhoram para o crescimento mental É crescimento espiritual Crescimento espiritual Só é tratado na palavra Você pode ter um bom treinador Na área mental Não tem problema nenhum não Mas se ele não crescer espiritualmente Vai ter problema De mesmo jeito E a sua criança Precisa ser treinada no espírito Você não pode querer Que a sua filhinha Ou seu filhinho Viva uma vida Né Sem decepções Sem frustrações Não, não quero que minha filha tenha frustração Decepção Está criando um bichinho dentro de um aquário É E quando ele crescer Vai ficar Sabe quando ele crescer Sabe o que vai acontecer? Vou ter um membro ruim na igreja Um membro ruim Que eu digo Faltou a escala Por quê? Sabe por quê? Porque ele nunca foi treinado pelo pai Sempre só Passando a mãozinha Quando chega no trabalho Quando chega na vida Não está preparado Para encarar a vida Pensa aí comigo, irmão Que tipo de geração Nós estamos criando Para a gente Passar o bastão da fé Seus filhos usam a palavra Vamos lá Sorria aí Para ninguém perceber Que Deus está falando contigo Em Provérbios capítulo 22 No versículo 6 Da versão Agora não sei que versão é Esqueci de botar aqui Mas vê aí Se é NVT Vê se é NVT Instrua a criança Provérbios 22 Versículo 6 O mesmo Só que na versão Acho que é NVT Instrua a criança Segundo os objetivos NVI Pronto, NVI Instrua a criança Segundo os objetivos Que você tem para ela E eu lhe pergunto Quais são Os objetivos Que você tem para ela O que você tem sonhado Sobre os teus filhos Que futuro você tem visualizado Aonde quer que você Aonde quer que Você quer que seus filhos cheguem Eu não estou falando Para você Seu filho ser igual a você Está errado Ah, eu sou advogado Meu filho tem que ser advogado Ah, não Eu sou construtor Meu filho tem que ser construtor Ah, eu sou vendedor Meu filho tem que ser vendedor Não é isso que eu estou falando Isso é uma escolha dele Mas O que eu falo é Você está treinando ele Para quê? Que tipo de treinamento Você está dando Porque Dependendo da tua visão Para o teu filho Não é Você vai dar o treinamento Especializado para aquilo Para aquele objetivo Para aquele alvo Para que ele chegue naquele lugar Para que ele se torne aquela pessoa Então você não tem visão nenhuma Para o teu filho Então você não fala nada para ele É muito fácil Fracassar É só você não se preocupar Com treinamento Entende? Se você não quer Que o seu filho Fracasse Você tem que treinar Cedo Treinamento de caráter Treinamento de pontualidade Treinamento de De tudo Integridade Você tem que investir Eu ouvi pais falando aqui Que não queria que os filhos Fizessem o rema Ah, não quero que ele faça o rema não Por que? Não, porque tem que fazer a faculdade Tu vai colocar teu filho Dentro da cova dos leões Sem Deus Tem coragem de fazer isso E as pessoas pensam Que a gente está querendo Mais alunos Mais dinheiro Mas a gente já sabe Do resultado disso Eles vão encontrar lá Algo muito mais forte Do que eles podem suportar Porque Se o pai está dizendo para o filho Não fazer o rema Imagina o que esse pai Negligente Está fazendo na vida desse filho Porque um pai Negligente Um pai Diligente Ele jamais falaria isso Porque ele sabe Da importância do filho Ser treinado No espírito primeiro Para depois entrar Numa faculdade E encarar As coisas que ele vai ter que Encarar lá E é droga Mulher A vontade Menina fácil E eu vou mais longe Endemoniadas Jovens também Endemoniados Doidinho para pegar Tua filhinha Aí você quer Colocar teu filho Num lugar desse Para que ele cresça Faça sua faculdade Mas ele acaba Com a vida dele lá dentro E eu já vi Infelizmente Para você ver Que nível Que estão os pais Que pensam mais Numa faculdade De ter um diploma De ter um nome Mais a vida espiritual Do filho Zero Nunca sentaram Para conversar Nunca abriu a Bíblia Nunca nada E ainda quando chega Na igreja Corre Corre para o daí Corre para o daí Vocês estão comigo Irmão? Me amam ainda Irmão? Tem que me amar Senão não vai para o céu não Tem que me amar Dobrado que nem tapioca Então Instrua a criança Segundo os objetivos Que você tem para ela E mesmo com o passar Dos anos Não se desviará Deles Olha A criança Quando recebe O teu ensino Pequenininha Aquilo fica dentro dela As sementes As verdades As instruções E As sorrinhas Hum Sorrinha Ai pastor Batendo Minha bichinha Tão bonitinha Se você não bater Na bundinha Da sua filhinha Aquela criança Vai virar Uma criança Aquela belezinha Vai virar Um monstrinho Que depois vai bater Na tua cara Depois vai afrontar Você E você vai querer Corrigir ela Quando ela estiver Com 12 anos Rebelde Com 14 15 anos Que estiver Peitando você Batendo de frente Com você Porque não recebeu Instrução lá embaixo Agora vai querer Bater de frente Com você Não Mas a psicologia Diz Não pode bater Na criancinha Porque se bater Na criancinha Ela cria Trauma Eu não estou Traumatizado Minha mãe bateu Que só em mim E eu nunca vi Crianças traumatizadas Porque levou surra Dos pais Eu vi maconheiro Porque não levou surra Ladrão Porque não levou surra Porque não foi ali Criado Na disciplina E eu não estou falando De massacrar Uma criança Você sabe Que eu estou falando Mas não fica Só com essa coisa De você somente Ficar com as palavrinhas Lá Ai minha coisinha linda Não faça isso não Coisinha linda Ela precisa Também conhecer A dor Da desobediência Porque nesse mundo Onde ela vai crescer Num trabalho Com pessoas Que nem tem Deus E nem tem amor de Deus Nem acredita em Deus Ela vai passar Por muitos tipos de dores Ela precisa ser treinada No seu emocional No seu espírito A ela passar Por tipo de pessoas Ela perdeu O foco em Deus Vocês estão entendendo? Desde pequenininha Treinada E qual é o melhor treinamento Que o próprio pai Amando o seu filho E eu lembro Quando eu ia disciplinar Gabriel Eu dizia pra ele Meu filho Fazia uma raiva grande Gabriel vem cá Esse meu olho fechado É segurando a raiva Respira Vem cá Gabriel Nós vamos ali No quarto Você vai ser disciplinado Agora Mas eu tava doido Pra bater logo Mas também tem O lado do pai também Calma Você não pode bater Na raiva Na ira Você fica cego Bata na cabeça Bata no zóio Bata nas canelas Também tá errado Então respira Aleluia Dá uma oração Em linguazinha Glória a Deus Chegava pra ir Labir a Bíblia Olha o que a Bíblia Tá falando Que eu tenho que disciplinar A criança Eu tenho que livrar Você da morte Do inferno Eu tenho que disciplinar Você Arrei as calças Era Todo ritual Aí ele reiava Botava a bondinha Pra cá Aí ele ficava Calma rapaz Ele dizia Vai ser quantas Aí é comigo Vai ser quantas Dá umas lapadas boas Chinela Às vezes o cintinho Dependendo da gravidade A dor é maior Eu criei uma varinha Na ex-Georgia Uma varinha A gente lixou ela Uma varinha de goiabeira Uma varinha de goiabeira A gente lixou Deixou bonitinha Quase que envernizou ela Pra ficar bem Coloquei o nome Da varinha de amoroso Que é pra todo mundo Pensar que é um bichinho De estimação Porque a gente No shop Por exemplo Vou pegar a vara E bater O povo do mundo Não entende isso Mas quando dizia Filho Amoroso Lá em casa Aí todo mundo Deve ser um bichinho O gatinho O cachorrinho Alguma coisa Que pai legal Lembrando o filho Do seu animal De estimação Amoroso Quer brincar contigo Em casa Quando eu falava amoroso Gabrielzinho já Menina Aurelazinha Nascia Na cabeça dele Brigava Você tem que ensinar A criança Sobre integridade Tem que ensinar A criança Por exemplo Tem muitos pais Que gritam Mas não tem autoridade Porque o grito Não é autoridade Você tem que ensinar A criança Ela te respeitar Com palavras Em primeiro lugar Se ela Não te obedece Em palavras Aí vem a segunda instância Aleluia Na primeira instância Palavras Você vai falar Meu filho Não faça isso Aqui está errado Se você fizer mais uma vez Eu vou te bater Só que o pai Fica com aquela coisa De ter pena Disciplinar Aí o filho faz de novo Aí quando faz de novo Menina Não te falei Que eu ia bater Na próxima Você já distorceu Você já Aleijou A mentalidade Dessa criança Ela já viu Que você é falho Que você não tem Palavra E integridade Então a criança Começa agora A brincar com você Você acha que ela Não brinca com você Com seus sentimentos Com seu jeito Errado De você Não fazer Aquilo que você diz Ela já pegou Você acha que ela não pegou Não? Mas ela pegou Pode ver A criancinha Repita o dedo Na tomada Daqui a pouco Você vira a cara Para lá Ela vai E veja que ela Vai botando lá E olhando para o pai Ela já sabe Ela já sabe Amém? Então Uma vez que você falar Cumpra Ainda que doa Você diz Da próxima vez Se você me desobedecer Eu vou ter que disciplinar Vou ter que pegar amoroso E bater na sua bunda Então Se ele fizer da próxima vez Você tem que chamar E vai ter que disciplinar Entende o que eu estou falando Nada de ficar de ano Ó Vou contar até três Um Dois Dois vírgula cinco Dois vírgula nove Já pegou Ela já viu Que você não tem integridade Já era Já deformou Entende? Pode usar a regrinha dos três Funciona Você está até longe assim Na igreja Num canto O menino começa a se pernear Quantas vezes Eu me peguei Levei A Emily já aprendeu Olhando para a Gabriel A Emily levou Menassu Porque ela olhava Para a Gabriel A Gabriel Desobedecia A Emily já ficava de longe Ixi O olhadinho dela é Já sei como não fazer Mas teve uma vez Que Eu falei algo para a Emily Pequenininha Ela ficou chateada E ela saiu dentro de casa Batendo o pé Meu amigo Eu me levantei Fechei os olhos Já sabe né Rapaz Eu entrei no quarto Ela ficou esperneando assim Eu peguei a perninha dela Levantei ela assim Eu fiquei até forte Ela ficou de cabeça para baixo Pendurada Cheguei assim Peguei a chinelinha Só na bundinha aqui Ela não podia fazer mais nada Ai pastor Como o senhor é ruim É? Seus filhos estão assim na igreja Como os meus? Eles amam o senhor Assim como eles amam Eles estão servindo A Deus na igreja No departamento Como os meus estão servindo Então você não é obrigado não Estão ouvindo aqui os dois Que eu estou falando Eu não obrigo nenhum dos dois Você vai ter que ir para a igreja Porque eu sou pastor Pega mal se você não for Tem que ir para a igreja Viu? Você tem que ir para a igreja Você tem que dar exemplo Porque eu sou pastor Eu nunca falei isso para eles Às vezes a tia chegava para mim E disse Pastor Olha seu menino Fez uma coisa errada lá E eu estou dizendo isso né Porque ele tem que ser exemplo Porque ele é filho de pastor Eu disse Nunca mais fale isso para o meu filho Você tem que disciplinar meu filho Porque ele é criança Porque ele é um adolescente Não porque é filho de pastor Não fique colocando nele uma carga Que ele não vai suportar nunca Ele não pediu para Para ser filho de pastor Então eu disciplinava também Os professores da minha igreja Que vinham Não seu filho Eu disse Irmãozinho Teu filho não tem que dar exemplo não É só o meu é Porque eu sou filho de pastor Ele tem que dar exemplo Mas o teu não É só o meu que tem que dar exemplo Porque é filho de pastor Todos os filhos tem que dar exemplo De crente Não é filho de pastor não É filho de crente Aleluia Diga eu amo esse pastor Fale irmão Fale Obrigado Eu amo você também Vamos lá para a próxima Provérbios 23 Pula aí um capítulo 23 versículo 13 Provérbios capítulo 23 Versículo 13 Olha o que ele diz aqui Não retires da criança a disciplina Não retires da criança a disciplina Pois se a fustigares com a vara Não morrerá Ai pastor Vou bater no bichinho O bichinho vai morrer O bichinho vai ficar doido Vai ficar na terra Não vai não Vai não Vai morrer não Eu lembro que minha mãe batia em mim Ai 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 Minha mãe é o seguinte Meu mãe batia Parecia um metrônomo Sabe o que é um metrônomo? O metrônomo é o que o baterista usa Para se manter no ritmo É um aparelhinho Fica Cara minha mãe batia Parecia um metrônomo Pá 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 Meu amigo Mãe sai do ritmo Pelo amor de Deus E parece que ela batia No mesmo canto Meu amigo Eu tentava virar O outro lado da bunda Assim Póin Toin 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 Eu lembro Quando eu estava com 12 anos Minha mãe disse Elezé Se arruma para a igreja Preciso que você me ajude lá Eu já estava querendo Já Botando minhas asinhas para fora Já estava querendo Nascendo nos bigodinhos Os pinuge Os pinuge Nascendo aqui Debaixo do sovaco Eu já Vou para a igreja não E aí minha mãe Como é Como diz É o que homem Sim E aí Eu estou lá Minha mãe Não Eu preciso que você vá comigo Meu filho Me ajuda lá Porque ela tinha gravado Uma LP E quando ela cantava Eu ficava lá fora vendendo Eu tinha raiva De vender Olha o que eu me tornei Depois Deus está treinando Para algo no futuro Você nem sabe Está com raiva Do teu próprio futuro Eu com raiva Não vou nada Ficar lá vendendo O disco Só que era Bolachão Vinil Na porta da igreja Mãe chegou lá Meu filho tem que falar Senão o povo não vê Ah eu já não quero ficar aqui Ficar falando Olha o disco Olha o disco Eu vou nada Não falo não Minha mãe disse Eu preciso que você vá comigo Meu filho Lá para a igreja Há uns 12 anos Aí eu peguei Chamei um palavrão Para a igreja Eu disse Aquela Igreja Meu amigo A bichinha cegou Ficou três meses Me pedindo perdão Mas fez Eu só vi em câmera lenta Assim O braço da minha mãe O dente O dente Mandavolira é fário Vocês amam Mandavolira Não é? É Conheceram Desde pequeno Rapaz Dá um murro em mim Nunca mais Chame um palavrão Contra a igreja de Cristo Não fiquei doido Não Não virei ladrão Não virei gay Não virei Nada Pelo contrário Virei pastor Aleluia Amém Minha mãe até hoje Diz Meu filho você me perdoou Não foi daquele burro Diz Oxi Muito tranquilo Estou usando uma chapa Aqui até hoje Mas Eu brinco com ela assim Ela Para de brincadeira Ah meu pai de céu Então Na versão Ah sim Não Já está lembrando aqui Que os pais Por favor Não sigam o exemplo Da irmã Dalvaneira Não fica batendo na boca Não dando burro não Mas minha mãe Ela não tinha rema Não tinha Escola de ministro Não tinha conhecimento Mas A aspiração chegou Eu mereci Amém Vai que ela não desce Aquele murro E eu ficava perdido Então nunca Graças a Deus Eu não tenho nenhum trauma Com minha mãe Já fiz cura interior Fiz um curso de maldição hereditária E eu já coloquei Lá no papelzinho Eu perdoo Minha mãe No papel Eu joguei na fogueira Agora eu estou livre Não é brincadeira Ah meu pai de céu Provérbios 22 15 Diz assim A estutícia A estutícia Está ligada Ao coração Da criança Não adianta você dizer Que não Meu filho Minha filhinha Não tem estutícia Não Tem Tem Se Deus falou Deus é mais inteligente Que você Tem A estutícia Está ligada Ao coração Da criança O que é que vai resolver A estutícia Qual o remédio da estutícia Diga a vara Mas a vara Da disciplina A Afastará Dela Agora Claro Quando fala de vara Nós temos que entender Em dois aspectos Nós vamos falar já já Sobre isso O aspecto da conversa Do diálogo Se a criança obedece Amém Para que bater Se você conversou Com a criança Se você disse a ela Não quero que você faça isso É errado E ela obedece Não precisa Bater Mas Se aquela criança Ouviu a tua Instrução E ela está errando E você falou Ela está errando Então você tem que Usar O outro sentido Da vara Eu vou te mostrar Que isso é bíblico Aqui em Romanos Capítulo 11 Versículo 22 O apóstolo Paulo Fala sobre Essa forma É Do equilíbrio Do caráter Do caráter De Deus Muitas pessoas Vê Deus Um lado de Deus Que amou E ele amou Amém Mas esquece Que Deus Ele é o juiz Ele é o juiz Estão comigo? Então Mas entenda Que o juiz Não é o juiz Que manda Alguém Para a cadeia É as obras Do acusado O juiz Só julga O juiz Vê Rapaz Você matou Meu irmão Tem cinco fotos Aqui Estou matando Um vídeo Então É você mesmo Entenda Que não é o juiz O juiz Pode ser uma pessoa Boa Ruim Não importa Ele vai julgar Segundo A lei E muitas pessoas Por exemplo Vão para o inferno Não é porque Deus é ruim De fato Deus fez Tanta coisa boa Enviou Seu próprio filho Não foi assim? Para todo aquele Que nele crê Mas por que Pessoas não querem Jesus? Rebeldia Pessoas não querem Porque Zombam de Deus Então Não é Deus Que vai colocá-las No inferno Estão comigo? Deus não vai colocá-las No inferno Ele é bom? Ele é bom Mas ele também É firme em dizer Se você não me aceitar Vai para o inferno É duro Ouvir isso de Deus Mas Deus está dizendo Não sou eu Que te coloco lá Mas só eu Posso te tirar de lá Mas você precisa aceitar Então você vê Essa firmeza Também de Deus Não só Deus Como uma pessoa mole Você olhar para Deus Ai Deus é bom Né pastor? É bom em todo o tempo Ai o cara vive Na cachorrada Deus é bom O cara vem para a igreja E adora o Senhor Ai sai da igreja Ai bate na mulher Ai volta para o culto Ai aleluia Ai sai do culto Enche a cara Ai volta para o culto Ô glória Ai sai do culto Prostituição Ai Não é porque Deus Não é porque Deus é bom Então você tem que entender Que Deus Ele é bom Mas que nós não podemos brincar Com a bondade dele Porque a Bíblia diz Que é a bondade dele Que nos leva Ao arrependimento Ai como Deus dizendo assim Rapaz eu sou bom Eu não estou concordando Com essa tua vida de pecado Você precisa mudar Você precisa mudar Você precisa mudar Chega um ponto Em que aquela pessoa Desobedece 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 Ai então Deus entra Num outro nível Que se chama Juízo E o juízo Não é Deus Executando o mal Mas de uma forma Bem simples Para você entender É como se a proteção De Deus Se retirasse De alguém Imagina Amado Você não morre hoje Porque a proteção De Deus Está na tua vida E se Deus Falar assim Porque você Me rejeitou Eu também Vou te rejeitar Então aquela pessoa Fica Vulnerável Aos projetos Do diabo O diabo Está ao nosso Derredor Procurando Quem possa Tragar Porque ele Não traga Porque ele Está ao nosso Derredor Não ao nosso Redor Ao nosso Redor Estão Anjos De Deus Que nos Protegem E por que nos Protegem? Porque nós Estamos andando Na palavra E o que é andar Na palavra Obediência Quando eu ando Na palavra Eu estou obedecendo A Deus Quando eu estou Obedecendo A Deus Tudo que Deus Tem para a minha Vida está funcionando Então eu estou Protegido Se eu não Se eu não Não mando Se eu não Não mando na palavra Estou desprotegido Então nessa Consciência É que nós Disciplinamos Nossos filhos E a Bíblia está Dizendo Se você não Ensina O teu filho Se você não É firme com ele Não é somente Ser bom É você também Ser firme Amém? E essa é a balança O equilíbrio Seja uma pessoa Boa Seja um pai bom Uma mãe boa Mas seja também Firme Mostre para o seu filho O que pode acontecer Se ele Desobedecer Estão comigo? Amém? Então Romanos capítulo 11 Versículo 22 Agora na Bíblia NVT Na versão NVT Olha o que diz Romanos 11, 22 Observe como Deus é Ao mesmo tempo Bondoso E severo Ao mesmo tempo Bondoso E severo Nós podemos ver aqui A forma de como Deus trabalha Essa palavra severo Não tem nada a ver com Maligno Está falando de Rigor Está falando de Firmeza Está dizendo Olha como é que Deus é Ele é bom Mas ele é firme Ele não negocia A verdade Amém? Ele ama você Mas não concorda Com práticas erradas E ele vai dizer Sai dessa prática E você tem a opção De sair Se não sai Deus pode julgar você Porque você desprezou A bondade dele Aconteceu em 1 Coríntios Capítulo 5 Onde o jovem Estava se deitando Com sua madrasta E A Bíblia diz Que a igreja Estava até sabendo disso Ninguém falava nada E aquele jovem Estava lá É como se fosse Uma coisa comum Dentro da igreja Não porque Deus é bom Aleluia E o camarada Se deitando com a mulher Do pai dele Não porque Deus é bom E Paulo fica indignado E manda uma carta Dizendo Olha Eu estou de longe Julgando isso E algumas pessoas Dizem Quem é você pastor Para me julgar O pastor é o juiz Da igreja O apóstolo Paulo Diz De longe Eu dou a sentença Que o autor De tal infâmia E ele começa a dizer Porque a igreja Ele começa a falar Antes que a igreja Está Ensobervecida Aceitando Aquele comportamento Como normal Não Mas ele está Mas ele é de Deus Está vindo para a igreja Ele está Fazendo até Discipulado já Sim Mas a gente não pode Ficar aceitando Comportamento errado A gente vai entender Que aquela pessoa Está crescendo espiritualmente Mas tem que deixar claro Para ela Não concorda com isso E tudo que nós fazemos Para a igreja Você tem que fazer Para o seu filhinho também Seu filhinho Precisa saber Isso eu não concordo Que você faça Aqui dentro de casa Eu não aceito Que você fale assim Comigo meu filho Eu sou seu pai Não fale dessa forma Desrespeitosa Com seu pai Não fale assim Com a sua mãe Está errado Baixa a bola Filhinho Entende? Você ama o seu filho Mas você também é firme E você vai mostrar Na palavra Onde está escrito isso Seu filho Precisa entender Como funciona A autoridade Se ele Não obedece A você Não vai obedecer As autoridades Da terra E você vai ter Problemas sérios No futuro Então nós vemos Aqui Observe como Deus é Ao mesmo tempo Bondoso e severo E diz É severo com os que lhe Desobedecem Ou firme Ou ele Entra com mais rigor Com os desobedientes Mas ele é o que? Bondoso Mas é bondoso Com vocês Desde que Desde que Continuem a confiar Em sua bondade Mas se deixarem de confiar Também serão Cortados Então nós vemos isso Em toda a Bíblia Deus mostra Sua graça Seu amor Futuro maravilhoso Deus está dizendo Olha eu tenho saúde Para você Tenho paz Alegria Eu tenho prosperidade Para você Tenho tudo bom E do melhor Mas tem que andar aqui Não do jeito Que você quer Aqui No caminho Na verdade Na vida Na palavra Andou aqui Tudo isso Que eu fiz Por você Vai fluir Na tua vida Amém? Os filhos Precisam saber disso Gente Não sabem Olha só Primeira Primeiro Samuel Capítulo 2 Versículo 12 Vamos ler aqui Que hora é meu Deus? Alá Jesus Primeiro Samuel Capítulo 2 Versículo 12 Vamos ler aqui Rapidinho Para ver se o texto É grande Primeiro Samuel Capítulo 12 Versículo Desculpa Capítulo 2 Versículo 12 Até o versículo 30 Olha só Aqui está falando Dos filhos de Eli Eli era Um sacerdote Um homem Que foi levantado Por Deus E ungido Para ser Como o intercessor Entre Deus e o povo Para oferecer Sacrifícios a Deus Um líder Mas os filhos de Eli Pensa Nos meninos Indiabrados Pensa nos meninos Indiabrados Daqueles filhos de Eli Daqueles sacerdotes Daquele líder Chamado por Deus Isso quer dizer Que você pode ter Um chamado glorioso Você pode ter Um chamado de Deus Lindo e poderoso E teus filhos Podem acabar Com o teu chamado Se você não cuidar Hoje Entende o que eu estou falando Você tem um chamado De Deus poderoso Você pode ser Um representante Poderoso de Deus Mas os teus filhos Podem acabar Com o teu ministério E foi o que aconteceu Com o ministério de Eli O ministério dele foi Acabou Por causa dos filhos Deus repreendeu Eli Por causa Dos filhos E olha só o que diz Versículo 12 Eram porém os filhos De Eli Filhos de Belial Meu pai Sabe o que é Belial? É a mesma coisa De Satanás Do maligno Do mal Está dizendo Rapaz Os filhos de Eli Era filho do Satanás Era filho do mal E não se importavam Com o Senhor Como pode Eli Chamado Para representar Deus para o povo Vestir uma roupa Religiosa Fazer orações Sacrifícios Mas os seus filhos Não se importavam Com o Senhor Eu lhe pergunto Será que os filhos Não se importavam Simplesmente porque Decidiram não se importar Ou será que Não viram Verdade Nos pais Nas palavras No comportamento Vendo o pai Vestindo uma roupa Sagrada Mas não tinha atitude De governo Dentro de casa Não era referência Conheço muitos filhos Que não queriam mais Vim para a igreja Porque diziam Cara Eu não vou mais para a igreja Porque meu pai Ele é pastor Meu pai é pastor Eu nasci dentro de igreja Eu conheço A cachorrada toda Porque meu pai Pregava no púlpito Uma coisa Mas ele não era Nada daquilo que pregava Eu não estou falando Que os pais Têm que ser perfeitos Não é isso Mas ficar pregando coisas Que os filhos Não observam Não tem referência Parece uma coisa Só bonita De se pregar De se falar Os filhos de Eli Não se importavam Com o Senhor Versículo 13 Pois o costume Daquele sacerdote Daquele sacerdote Com o povo era Oferecendo alguém Sacrifício Vinha O moço Do sacerdote Estando-se cozendo A carne Com um garfo De três Dentes Na mão E metiam Na caldeira Ou na panela Ou no tacho Ou na marmita E tudo E tudo quanto O garfo tirava O sacerdote Tomava para si Assim Assim Se fazia A todo O Israel Que ia ali A Siló Também antes De se queimar gordura Vinha um moço Do sacerdote E dizia ao homem Que sacrificava Dá essa carne Para assar Ao sacerdote Porque não aceitará De ti Carne cozida Se não crua Se o ofertante Lhe respondia Queime-se primeiro A gordura E depois Tomarás Quanto quiseres Então Ele Lhe dizia Não Porém Hás de De má Dar Agora Se não Tomala-ei A força Era Pois Muito grande O pecado Desses moços Perante o Senhor Está falando aqui Do comportamento Dos meninos Demoniados Por quanto Eles o que Desprezavam A Oferta Sabe o que acontecia O povo trazia oferta Ele chegava lá E comia oferta Está nem aí Na verdade Aça para mim Esse negócio é meu Desprezando As coisas de Deus Teu filho Está sendo ensinado Sobre oferta Tu dá oferta Para o teu filho Para ele Ofertar Como é que teu filho Vai ser próspero Se você não está Ensinando a ele A ofertar Ou você está Desprezando O ensino Da oferta Para o teu filho Como ele vai se tornar Uma pessoa próspera Vai passar a linha Chega o momento Da oferta E o menino Não oferta nada E vê os outros Ofertando Um bocado de criancinha Andando lá O dinheirinho Ofertando Os pais ensinando E você não se preocupa Com o seu filho Ele fica lá só vendo E não semeia nada Entendem o que eu estou te falando? Vai crescendo assim Desprezando Dízimos E oferta Até que se torna Parecido com o pai Que rouba o dízimo E é por isso Que as coisas não funcionam E a culpa é de todo mundo A culpa é do pastor A culpa é da igreja Dos irmãos Mas as coisas Não estão funcionando Por quê? Porque o pai Não é referência Nessa questão De semeadura De dízimo De oferta Mas não Mas minha filha Não vai ser assim não Minha filha É prosperar Vai ser igualzinho A você Igualzinho Então é melhor você Começar a mudar hoje Essa é a boa notícia Para você Aleluia Chegou a hora de você rir Essa é a boa notícia Deus te prepara É uma conversa Calma Relaxa A boa notícia É que você pode mudar Isso hoje E dar tempo Porque Deus Ele não vai jogar Na tua cara Ah você 40 anos Errado Não Não vou te perdoar mais Não Hoje você pode começar certo Você pode mudar Mesmo que você já seja um senhor De muitos anos Você pode dizer Deus eu Vou alinhar minha vida A partir de hoje Eu vou ensinar meu filho Também com atitudes Não só com palavras Comportamento Quando meu filho Quando ele olha para mim E diz Pai O senhor é minha referência Eu não sei se eu sorri Ou se eu Se dá um frio na barriga Porque quando eles dizem isso Eu fico feliz por um lado Mas a responsabilidade Aumenta ao ouvir isso Porque eu entendo Porque eu entendo que eles estão De olho em mim E a referência que ele tem De vida De comportamento De atitudes Palavras São os pais Estão comigo irmãos? E olha o versículo 17 Diz Era pois Muito grande o pecado Desses moços Perante o senhor Porquanto eles desprezavam A oferta do senhor Versículo 18 Samuel Olha só Quem é Samuel? Uma outra criança Uma outra pessoa Um outro filho de alguém De uma mulher chamada Ana Aonde a mãe estava orando Aonde a mãe estava sonhando Desejando ter um filho Para oferecer ao senhor Ana era a mulher Que se dedicava ao senhor Uma mulher que passou Até a servir Eli E futuramente O filho dessa mulher Samuel Passou a servir Eli Então nós vemos agora Dois Vamos colocar aqui Já que estamos falando de criança Dois tipos de criança A criança As crianças de Eli Que eram más E a criança de Ana Que estava servindo Eli Um menino coração Que amava o senhor Porque olhava para a mãe Sua mãe Ana E viu uma mulher de oração Uma mulher sincera Orando pelo futuro dele Falando as coisas certinhas Ensinando o filho Agora preste atenção Os filhos de Eli Não cresceram em Deus Mas o filho de Ana Que passou a servir Eli Foi crescendo Foi crescendo Foi prosperando Foi prosperando Perto da mesma pessoa Do mesmo sacerdote Então versículo 18 Samuel ministrava Perante o senhor Sendo ainda o que gente Menino Quem foi que ensinou ele a ministrar Vestido de uma estola Sacerdotal de linho Olha só Quem é que estava ensinando Essa criança Ah Ai você é um pastor Você é um pregador Eu vou ser Eu amo a Deus Eu gosto de ler a Bíblia Eu gosto Quem é que estava ensinando A mãe Versículo 19 Sua mãe Lhe fazia uma túnica Pequena Olha só E de ano em ano Lhe atrasia Quando Com seu marido Subia a oferecer Sacrifício anual Ali Abençoava Ali abençoava A Alcana E a sua mulher E dizia O senhor Te dê filhos Desta mulher Em lugar do filho Que devolveu ao senhor Porque essa Samuel foi Oferecida ao senhor E voltaram Para a sua casa Versículo 21 Abençoou Pois o senhor A Ana E Concebeu E teve três Filhos E duas filhas E o jovem Samuel O que? Crescia Aonde? Diante do senhor Versículo 22 Era porém Eli Já muito velho E ouvia tudo Quanto seus filhos Faziam E a todo Israel E de como Se deitavam Com as mulheres Que serviam A porta Dentro da congregação Olha o que os que Mataram fazendo agora Se prostituindo A porta da igreja Pensa aí Se os meninos Ali de Abrado Que temor nenhum Filho de pastor Aleluia Filho de pastor Se prostituindo E pode Claro que não pode Mas pode acontecer Se o filho de pastor Não ensinar a criancinha No caminho que se deve andar Olha Se é perigoso Até um filho de pastor Cair numa desgraça dessa Quanto mais Menino que não é filho de pastor Porque o pastor Só vem falando de igreja De bíblia De tudo pra todo lado Toda hora Imagina o pai Que não fala de bíblia Que não ensina Amém irmãos Vocês estão comigo? Estão entendendo O que eu estou falando Amém Dura esse discurso Mas vão ter que ouvir Vamos lá Os camaradas lá Deitando com mulheres Na porta da congregação Se prostituindo lá Versículo 23 E disse-lhes Por que fazeis Tais coisas? Pois de todo Este povo Ouço constantemente Falar do vosso Mal procedimento Olha o pai Falou com os meninos Vocês estão fazendo isso Por que meus filhos? Está todo mundo Na cidade falando Do que vocês estão fazendo? Me envergonhando? Não Filhos meus Porque não é boa fama Esta que ouço Estás fazendo transgredir O povo do Senhor Pecando O homem contra o próximo Deus Lhe será O árbitro Pecando porém Contra o Senhor Quem Intercederá por ele Entretanto O que foi que os meninos Fizeram? O conselho do pai? Estou nem aí Não ouviram a voz Do seu pai Porque o Senhor Os queria Matar Aqui o Senhor Queria matar Na linguagem Correta Do Antigo Testamento É Julgar Havia um julgamento Já Lembra o que eu falei No começo? Julgamento Estava vindo Versículo 27 Desculpa 26 Mas o jovem Samuel O que é que acontecia? Lá perto da família Que estava sendo destruída Mas o pai Os pais eram outros Eram o mesmo Servindo ali O jovem Samuel Crescia Em estatura E no favor Do Senhor E dos Parece com Jesus Crescendo em estatura E graça Olha a diferença? Uma mãe ensinando o filho E o outro um pai Só religioso Falando de Deus Falando da Bíblia Mas não está Preocupado Em ensinar os filhos Versículo 27 Veio um homem de Deus A Eli e disse Assim do Senhor Não me manifestei Na verdade A casa do teu pai Estando Os israelitas Ainda no Egito Na casa de Faraó Eu o escolhi Dentre todas as tribos De Israel Para ser o meu sacerdote Para subir Ao meu altar Para queimar o incenso E trazer A estola sacerdotal Perante mim E dei A casa De teu pai Todas as ofertas Queimadas Dos filhos de Israel Porque pisais aos pés Os meus sacrifícios E as minhas ofertas De manjares Que eu ordenei Se me fizessem Na minha morada E tu Porque honra Presta atenção agora Presta atenção O que Deus vai falar E tu Porque honras A teus filhos Mais do que a mim Para tu e eles Vos engordar De das melhores Em todas as ofertas Do meu povo de Israel O que Deus está dizendo? Foi para isso que eu te chamei Para o ministério? Para você denegrir O meu nome O meu nome Para você Usar As coisas sagradas De forma Errada Sem respeito Sem honra Olha só gente Crianças que não foram Bem treinadas Chegaram nesse ponto Versículo 30 Portanto diz o Senhor Deus Israel Na verdade dissera eu Que a tua casa Que a tua casa E a casa do teu pai Andaria diante de mim Perpetuamente Porém agora Diz o Senhor Longe de mim tal coisa Porque aos que me honram Honrarei Porém aos que me desprezam Serão desprezados Amado Isso é um assunto muito sério E eu quero finalizar aqui Só com essa estatística Que eu coloquei Que eu peguei lá Agora em Tulsa Foi falado sobre isso E com o texto A gente finaliza 95% De uma geração Nova agora Que pega desde os 8 anos de idade Até os 20, 22 95% Dessa geração É chamada de Geração Z Tem celulares 95% De 8 a 20, 22 anos 95% Estão com o celular na mão já Acesso A todo tipo de informação Tanto boa como podre Elas Elas sobem Elas Desculpa Elas sabem como viver a vida Desculpa Elas não sabem como viver a vida Sem celular Já prestou atenção Quando você tira o celular do teu filho Fica desesperado Quer se matar Porque elas nasceram Dentro dessa geração Elas nem sabem Como é que vocês viviam Sem Google Como é que você vivia Sem Youtube Como é que você vivia Sem Facebook É uma coisa Que não existe Na cabeça dela Mas estão lá Não sabem como viver sem celular Não sabem viver sem Wi-Fi Só basta acabar os dados do celular Ou não ter Wi-Fi Vá lá meu Deus Pronto É uma loucura Não sabe Está ligado a tudo isso Estão tendo problemas No desenvolvimento da mente Crianças estão Se atrofiando Na sua mentalidade Por esses acessos Abusivos da internet De assistir Temporadas e temporadas De filmes Mas Bíblia que é bom Nada Assistam a temporada inteira De filme Tem até papai Que já está viciado também Temporadas e temporadas De filme Vício E as crianças Não lê Bíblia Não ora Não serve a Deus Que tipo de criança Você está criando Que tipo de geração Nós estamos criando Pelo amor de Deus Que tipo de igreja Meu amado Nós estamos levantando Para o novo tempo Kenneth Ferreira falou Há muitos anos atrás Se não ensinarmos Nossos filhos A palavra de Deus Sobre o mover Do Espírito Santo Nós vamos perder O mover De Deus Na igreja Vamos ter Vamos ter Pessoas frias Dentro da igreja Pessoas que Não amam a Bíblia Não amam Não gostam de orar Não gostam de servir A Deus Vamos ter um bocado De gente Dentro da igreja Assim fria E por que eu estou Falando isso hoje Porque não vai acontecer Com a sua vida Você não colocou Seu filho no mundo Para ir para o inferno Não Então nós estamos aqui Para bombardear O teu filho Com verdade Com palavra Com o são do Espírito E a tua vida também Nós vamos bombardear O teu filho com verdade Ele vai detectar Tuas falhas dentro de casa É melhor você mudar Ele vai começar A detectar Mentiras saindo da tua boca Procedimento errado Comportamento errado Porque eles vão Receber as instruções Da palavra de Deus Agora Cabe a você como pai Responsável Por treinar o seu filho Nessa verdade Dá tempo Vamos lá Pode vir Gabriel Budo de Múcio Pode subir Presta atenção mais aqui Várias crianças Estão tendo problemas Com pornografia As crianças Que estão tendo problemas Com pornografia Elas começam a ter acesso A partir dos oito anos de idade Oito anos de idade As crianças estão tendo acesso A pornografia Sai dos pornôs Nudez Explícita Várias crianças Estão tendo sérios problemas Com homossexualidade Confusão Não sabe se é homem Não sabe se é mulher Aquela coisa Por quê? Doutrinação Por meio do sistema Maligno Que vem na palma da mão Da sua criança Dizendo que ela pode Se ela é menina Ela pode ser homem Se ela quiser E se ela é homem Ela pode ser menina Se ela quiser Está lá a doutrinação E você muitas vezes Quer resolver uma coisa Da sua vida E deixe seu filho Com o celular Lá 50% dos estudantes cristãos Infelizmente De uma forma geral Vão se desviar Devido A falta de importância A palavra de Deus A oração A comunhão Do corpo de Cristo A vida Deles Estão conectadas Com redes sociais E essa geração Z Gastam 40 horas De congregar Por ano Que é o que alguém Gasta para trabalhar Na semana Elas vão querer Gastar só 40 horas Por ano Para congregar Congregar não vai ser Uma coisa Interessante Para essa geração Z E é por isso Que eu estou ministrando Isso hoje De forma séria Porque nós vamos salvar Nossas crianças Nós não vamos deixar O diabo acabar Com as nossas crianças Nem a mentira Do diabo Nós não vamos deixar Aleluia Deus é bom A geração Z Pergunta Como é ter Um relacionamento Com Deus Ela não sabe Como é que tem Um relacionamento Com Deus Não sabe Você pode dizer Filho tenha Relacionamento Com Deus Ele pergunta Como é que faz isso Não sabe Porque nunca foi ensinado Devido a carência Sabe por que elas Não sabem Ter relacionamento Com Deus Porque ela tem Carência no relacionamento Com seus pais Por excesso De rede social Perguntaram A um grupo De jovens Da geração Z Quem mais vocês querem Procurar ajuda Para o crescimento espiritual A resposta foi Meu pai Minha mãe A maior reclamação Das crianças Com as tias No departamento infantil É Meu pai E minha mãe Só vivem no celular Os pais Estão tão Estão distraídos Com seus celulares Que estão perdendo A conexão Com seus filhos E o treinamento Que Deus Quer transmitir Através Dos pais Para os filhos Esse problema Esse problema De distração Valores Da Bíblia De Deus Então Para terminar Salmos capítulo 127 Pode entrar aí Pode abrir Para entrar aí Salmos 127 A Bíblia diz Versículo 3 Herança do Senhor São os filhos 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 Eu quero que os pais Fale bem alto Diga Diabo Você não vai tocar Nos meus filhos Porque eles são Herança do Senhor Diga bem alto Eu sou o guardião deles Eu vou ensiná-los Na palavra da verdade Eu vou me tornar Exemplo Todos os dias Da minha vida Para os meus filhos Aleluia Herança do Senhor São os filhos O fruto do ventre O fruto do ventre Será o teu galardão E a Bíblia diz Versículo 4 Como flechas Na mão do guerreiro Assim são os filhos Da mocidade Aleluia Sabe o que a Bíblia diz? Feliz o homem Que enche Deles a sua aljava Não será Envergonhado Quando pleitear Com seus Inimigos Deixa eu dizer uma coisa Para você Você, papai e mamãe São os guerreiros Seus filhos São as flechas E vocês Não vão errar o alvo Não vão errar o alvo Não vão errar o alvo Vocês vão apontar Para o alvo E vocês vão lançar Seus filhos Para o futuro de Deus Para o plano de Deus Para a vontade de Deus Eles vão voar Muito mais alto Que vocês Vão prosperar Mais que vocês Vão ser mais Fogueados que vocês Ministério Poderosos Ministério Poderosos Estão aqui Aqui nós temos Apóstolos Aqui nós temos Profetas Aqui nós temos Evangelistas Aqui nós temos Mestres Nós temos Pastores Aqui nós temos Músicos Que vão cantar E vão apalar As portas do inferno Aqui nós temos Professoras De departamento infantil Que vão ensinar Outras crianças Nós temos Diáconos Nós temos Mídia Nós temos Aqui amado Uma geração Poderosa De Deus Que está sendo Levantada Na face da terra Você não será Envergonhado Eu declaro Nenhum deles Vão se perder 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 Eu quero Eu quero que os pais Venham aqui na frente Encontre seus filhos Se eles estiverem aqui Tem alguns pequenininhos Que a gente Bebezinho Não dá pra ficar Trazendo todos Mas eu quero que os pais Venham aqui Aqui embaixo E eu quero Que você fique com seus filhos Nós vamos orar Eu quero que venha Esse temor No seu coração Vai se espalhando aí Venha esse temor No seu coração Olhe pro seu filho Agora Eu quero que você Veja o tamanho Da responsabilidade Que você tem De cuidar Do seu filho E não deixar ele Perecer Quem estiver aí Sentado Com seus filhos Fique em pé Por favor Pai Pais que estão com o bebê Ou filhos grandes Você fique em pé Com ele aí Você vai orar Com seu filho Na verdade Você vai orar Por seu filho Você vai orar Por seu filho A maior autoridade Na terra Sobre seus filhos São vocês Pais Não é o pastor Não é o governo Do Brasil A maior autoridade Na terra Sobre seus filhos É você Papai Mamãe Então você vai Pôr as mãos Sobre as cabeças De seus filhos E você vai declarar Palavras de vida Você vai declarar Futuro glorioso Você vai liberar A bênção Da paternidade A bênção Da paternidade Libere Palavras de vida Libere Perdão Pode ser que você Tinha falado Palavras duras Para o seu filho Pode ser que você Tinha dito Coisas erradas Para o seu filho Você pode ter dito Filho Você não presta Você não serve Para nada Então essa é a hora De você pedir perdão Ao seu filho Seja humilde E mostra a ele Humildade Ensina o teu filho Sobre humildade Se você Precisar pedir perdão Ao seu filho Papai Não seja orgulhoso Não seja soberbo Vai lá ele Diga filho Me perdoe Papai errou Mamãe errou E eu não quero Que você guarde Nenhum amado No seu coração Em mim Então libera perdão Chora com ele Sorria com ele Abençoe Aleluia Sol Sol maior Sol maior Aleluia Eu vou dar aí Dez minutos Para você Orar Ai pastor É muita coisa Você vê né Você vê que você Não tem nem tempo Nem muita coisa Para orar Porque você não sabe Nem orar Pois você vai ter que Repetir as mesmas palavras Mas vai orar Dez minutos Se você souber Duas frases Vai repetir ela Dez minutos Mas não vai orar Só uma besteirinha não Tempinho não Declara Declara Diga que seu filho É abençoado Diga que seu filho É próspero Diga meu filho Você é de Deus Filha você é de Deus Diga Você não é rebelde Você é próspero Você é abençoado Você é sarado Nenhum mal Vai atingir você Nenhuma praga Vai chegar na tua vida Diga pra ela Eu sou o seu papai Diga pra ela Eu sou sua mamãe Eu cuido de você Eu cuido de você Com a palavra de Deus Eu cuido de você Com a unção de Deus Com a autoridade Do nome de Jesus Eu vou proteger você Eu vou proteger você Meu filho Eu vou proteger você Minha filha Ha 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 Oh Aleluia Glória a Deus Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor E confia perpetuamente Em seu poder E medita de dia e de noite Noite e dia sem fim Sua casa edificada Sobre a rocha Não existe vendaval Pra destruir E a família que habita Dentro dela No Senhor No Senhor Espera 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 No Senhor Sem desistir Aleluia Na certeza Na certeza Que Ele não falha Tudo Ele já preparou Seu amor Nunca mudou Espera No Senhor Sem desistir Sem desistir Seu amor Nunca mudou Eu quero dizer pra pais Que estão me assistindo Talvez o seu filho Não esteja na igreja Talvez o seu filho Não esteja Congregando Esteja no mundo Mas eu quero dizer pra você Papai Dobre os teus joelhos Comece a falar Palavras de vida Pro teu filho Pra tua filha Eu declaro algo Acontecendo Na vida deles Agora Onde o teu filho Estiver Onde tua filha Estiver A mão do Senhor Está vindo sobre eles Deus está colocando Pessoas Cheias da palavra E cheias do Espírito Ah Haverá encontros divinos O teu filho Vai encontrar alguém Cheio de Deus O teu filho Vai encontrar alguém Cheio da palavra A tua filha A tua filha vai encontrar alguém Cheio do amor de Deus Que será impactado Aleluia Algo está acontecendo Milagre está acontecendo Interversão divina Aleluia Não desanime Não desanime Não desiste dos seus filhos Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor E confia Perpetualmente Em seu poder E medita de dia e de noite Noite e dia sem fim Aleluia Sua casa edificada Sobre a rocha Não desiste o vento E a volta Pra destruir E a família E a família Que a vida Dentro dela No Senhor Espera Aleluia Estou vendo Sua família próspera aqui Espera no Senhor Sem desistir Na certeza Que Ele não falha Tudo Ele já preparou Glória a Deus Seu amor Nunca mudou Espera no Senhor Sem desistir Seu amor Nunca mudou Seu amor Nunca mudou Seu amor Nunca mudou Aleluia Seu amor Nunca mudou Aleluia E aí